A inauguração da UTI do 9 de julho foi 28 de janeiro de 2005. Nessa época nós não tínhamos esse serviço e foi uma satisfação muito grande nós inaugurarmos o que era considerado a melhor UTI do estado de Rondônia. E ao longo desses 15 anos nós estamos inaugurando, eu não digo nem reinaugurando, é inaugurando uma nova UTI, uma nova e moderna UTI. Porque os processos vão evoluindo, as normas vão mudando, as condições vão mudando, as regras vão mudando e o 9 de julho, com toda a garra, com toda a determinação, vem se adaptando. O que a gente trouxe de novo nessa reforma? É a maior humanização do paciente. Com que tipo de cuidado? Com ter janelas individualizadas para que o paciente consiga ver a luz do dia, tanto de iluminação, quanto de ar condicionado, isso a gente consegue deixar a UTI mais tranquila e o paciente conseguir ter uma recuperação melhor. E com isso tudo, ainda nós trouxemos os isolamentos, os boxes individualizados para cada paciente, dá uma maior privacidade, isolamentos de contato, isolamentos respiratórios, isolamento respiratório, nós somos a primeira UTI privada dentro de Porto Velho a ter um isolamento respiratório, e com isso a gente tanto traz benefício para a equipe, quanto para o paciente, é uma segurança maior nos processos de trabalho. E é isso que a família Nova de Júlio está fazendo, entregando para a nossa população um serviço de alta qualidade, preocupado em acolher o paciente, em atender bem o paciente. E eu quero aqui parabenizar toda a família Nova de Júlio, porque nós somos uma família preocupada com esse atendimento de qualidade. Então, quero parabenizar toda a nossa família, a família Nova de Júlio, e vamos em frente, vamos fazer tudo o que for possível para que a gente possa acolher os nossos pacientes. Vamos em frente, Nova de Júlio! Vamos em frente, 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 vamos